Perde o cansaço, meu lábio treme sorrir Quando ela troca de passo, meu peito perde o compasso Meus olhos sabem onde sair Do tempo sair Quando ela dança no espaço, meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme sorrir Quando ela troca de passo, meu corpo perde o cansaço Meus olhos sabem onde sair Quando ela dança no espaço, meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme sorrir Quando ela troca de passo, meu corpo perde o cansaço Meus olhos sabem onde sair Do tempo sair Quando ela dança no espaço, meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme sorrir Quando ela troca de passo, meu peito perde o compasso Meus olhos sabem onde ir Meus olhos sabem onde ir Meus olhos sabem onde ir Quando ela dança no espaço, meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme sorrir Quando ela troca de passo, meu peito perde o cansaço Meus olhos sabem onde ir Quando ela dança no espaço, meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme sorrir Quando ela dança no espaço, meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme sorrir Quando ela dança no espaço, meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme sorrir Quando ela dança no espaço, meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme sorrir Quando ela troca de passo, meu peito perde o compasso Meu lábio treme sorrir Quando ela dança no espaço, meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme sorrir Quando ela troca de passo, meu peito perde o compasso Meu olhos sabem onde ir Saiu Do tempo, saiu Mesmo lábio treme sorrir Quando ela dança no espaço, eu tento mudar Quando ela dança no espaço e com o tempo tra 37 Quando ela dança no espaço Meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme o sorriso Quando ela troca de passo Meu peito perde o compasso Meus olhos sabem onde Saí do tempo, saí Quando ela dança no espaço Meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme o sorriso Quando ela troca de passo Meu peito perde o compasso Meus olhos sabem onde Saí do tempo, saí Quando ela dança no espaço Meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme o sorriso Quando ela troca de passo Meus olhos sabem onde Saí Do tempo, saí Quando ela dança no espaço Meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme o sorriso Quando ela troca de passo Meu peito perde o compasso Meus olhos sabem onde Saí Se inscreva-se no nosso canal